Esse vídeo divulgado pela família do idoso foi registrado pela câmera de segurança de uma van. A imagem não é muito nítida, mas a família acredita que um dos dois homens que aparecem pode ser Vitor Garcia da Silva. Aqui é um braço e aqui é o outro. E o vô é de levantar os dois braços, mãe. Esse motorista nos sinalizou que a van tinha as câmeras de segurança e por um ofício policial nós conseguimos que as imagens chegassem até nós. Ainda sem sucesso, é uma imagem bastante difícil para que a gente possa garantir que de fato seria o meu pai. A imagem foi registrada na GO215, que liga a Edeia à Edealina, na tarde do dia 15 de julho, dois dias depois dele desaparecer. A família do idoso, de 76 anos, reuniu amigos e voluntários para juntos continuarem as buscas na região onde ele teria sido visto. Hoje nós temos somente ajuda da nossa família, ajuda de toda a população e região de Crominha, que está empenhada nas buscas, fizeram cavalgada, entraram de moto, para que a gente possa ter um êxito nestas pistas. O corpo de bombeiros que estava usando cães-guias e drones nas buscas no local do desaparecimento, anunciou a suspensão dos trabalhos. Eles estiveram na área de mata fechada por quase cinco dias, mas não tiveram sucesso. Embora nós tenhamos toda uma movimentação, que a gente sabe que está acontecendo, de suporte, mas mediante a não termos nenhuma pista concreta, nós solicitamos aos órgãos competentes, imploramos para que a gente tenha uma força, um suporte maior, para que os bombeiros retornem às matas e possa fazer uma varredura bastante detalhada. Vitor Garcia e a mulher dele são do interior do estado do Paraná. Os dois vieram visitar o filho dela e passar alguns dias na fazenda dele, que fica em Crominha, a 70 quilômetros de onde essas imagens foram registradas. Ele saiu para caminhar no dia 13 de julho e desapareceu. A família acredita que ele esteja perdido e não sabe dizer onde fica a fazenda do enteado. Vitor tem três filhas, que moram no Paraná e se revezam para vir a Goiás ajudar nas buscas. Quem tiver qualquer pista deve ligar para o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou para a Polícia Militar pelo 190.